E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre Schumann e como ele se tornou um dos maiores compositores do período romântico. Bora lá? Bom, Tchuma, Robert Schumann nasceu em Zwickau, na Alemanha, em 8 de junho de 1810. Ele era filho de um livreiro e editor. Isso fez com que passasse a maior parte de sua infância explorando os livros de seu pai e as obras dos escritores românticos, como Goethe, autor e estadista alemão, que também era estudioso da ciência natural. E esses livros eram para ele tão reais quanto a própria realidade, Tchuma. É droga. Tchuma começou a compor antes dos 7 anos de idade, influenciado pelo tempo dedicado à literatura e ouvindo as músicas de sua época. E foi nessa idade que também começou a fazer aula de piano, demonstrando uma grande habilidade no instrumento. Porém, seu pai perde a vida em 1826, algo que Schumann jamais superou por causa do enorme sofrimento de sua perda. Infelizmente, depois disso, nem sua mãe nem seu tutor lhe incentivaram a seguir a carreira musical, mas sim o direito. Como ousa? Titio Schumann então ingressou na Universidade de Leipzig para estudar direito conforme o desejo de sua mãe. Mas na real, ele queria seguir carreira na música ou na literatura. E infelizmente, esse tipo de situação acontece até hoje, Tchuma. É de peitar pra mojenga! Aí, o que aconteceu? Não sei. Então, Tchuma, a música fisgou Titio Schumann de jeito. E por causa disso, ele abandonou os estudos jurídicos para se dedicar completamente à música. Aqui tem coragem. Sua primeira ideia era se tornar pianista de concerto. Então, com 19 anos, foi morar e estudar com Frederic Wick, um excelente professor que prometeu transformar Schumann em um grande virtuoso do piano. Mas nem sempre o que a gente quer é o caminho que temos que seguir, Tchuma. E isso aconteceu com o Titio Schumann. Durante seus estudos com Wick, e pra fortalecer os dedos mais fracos, Schumann utilizou um dispositivo mecânico que segurava um dedo enquanto exercitava os outros. Isso causou graves lesões em seus dedos e em suas mãos. Eu vou te contar, Tchuma. O ser humano tem cada ideia sem noção que eu vou te falar, viu? Esse é o tal do mula. Por causa dessas lesões, Titio Schumann abandonou o piano em troca da composição e da crítica musical. E acabou se tornando um dos melhores e mais influentes críticos de sua época. Felizmente, ele se deu muito bem na carreira musical de qualquer maneira, Tchuma. E isso quer dizer muita coisa. Este é o trabalho de um verdadeiro gênio. E uma curiosidade, quase imediatamente após Titio Schumann ter ido estudar com Wick, ele se apaixonou perdidamente por sua filha, Clara. Porque eu sou bonita pra eu sou bonita. Só que... O Wick ficou pistola de raiva e fez de tudo pra não deixar esse romance acontecer. E nessa, houve anos de rixas, cartas amargas e até processos legais. Mas isso terminou quando Schumann e Clara finalmente se casaram. Isso é o que eu chamo de novela da época, viu? Eu te amo! Clara desempenhou um papel importantíssimo na vida e na obra de Tchum Schumann, Tchum. Ela colocou em uma rotina de composição estimulante e que produziu resultados lindíssimos. Tanto é que entre 1840 a 1842 foi um período intenso de criatividade musical de Schumann. Pra vocês verem o quanto ter alguém que acrescenta na sua vida é importantíssimo e valioso. Fala por mim! Amor! E Clara também era compositora, viu? É? E foi a primeira grande pianista mulher da história! Olha o peso gigante desse casal, Tchumann! 49 e 53! Entre 1850 a 1854, Tchum Schumann compôs em uma ampla variedade de gêneros. Porém, os críticos não curtiram muito e falavam mal sobre seu trabalho nesse momento. Temos críticos chatos desde sempre. Chega! Chega! Eles diziam que suas composições mostravam traços de colapso mental e decadência criativa. E, pra piorar, quando Schumann foi diretor musical na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, ele era visto como um mau diretor, o que despertou um mal-estar entre os músicos e críticos. Eu não suporto mais! Ele acabou renunciando ao cargo em 1854 devido ao seu estado de doença mental. Porque, na verdade, Tchum, pelo que pesquisei, Tchum Schumann teve um longo histórico de transtorno mental com suas primeiras manifestações em 1833, com o episódio depressivo melancólico grave, que se repetiu várias vezes, infelizmente. Mas antes de continuar a história, Tchum, deixem seu joinha lindíssimo nesse vídeo, se inscrevam nesse canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Só chegar! Eu não acredito! Apesar de sua condição mental, Tchum Schumann conseguiu produzir verdadeiras preciosidades musicais, como a composição Carnaval Op. 9, escrita entre 1834 e 1835 para piano. Olha só! Já as cenas de infância, Op. 15, uma obra de 13 peças para piano, foi escrita em 1838. 272 anos... E nela tem uma peça famosérrima de Tchum Schumann, a de número 7, chamada A Sonhar. Vamos ouvir um trechinho! Essa me dá uma vontade de suar pelos olhos, Tchum, que eu vou te falar, viu? Nó! Dói demais! O concerto para piano em La Menor, Op. 54, composto entre 1841 e 1845, é considerado um dos melhores concertos para piano do repertório. Inveja! Dá uma olhada! Titio Schumann também compôs quatro sinfonias, Schumann! Sabia não? E a de número 1, em cima é uma maior Op. 38, também chamada Primavera. Linda Morena. Composta em 1841, é uma das mais famosas. Olha só! Essas sinfonias, Schumann, são famosas por suas texturas ricas e melodias líricas. Parece que Titio Schumann gostava de criar músicas que mexem demais com a alma, sabe? Além do sinfonismo, Titio Schumann produziu também música de câmara, que é aquela música criada por um pequeno grupo de instrumentos ou vozes que podiam se acomodar nas câmaras de um palácio. Daí o nome! Uma das obras mais famosas dele nesse estilo é o Quarteto de Cordas Op. 41, composto em 1842. Olha só! Schumann também compôs 250 canções! Líder em alemão! E fórum! Famosos por sua profundidade emocional e pela forma como música e poesia interagem! Que dia foi isso? O mais famoso é Mithin Opus 25, composto em 1840. Um ciclo de 26 canções! Só! Vamos conhecer essa belezura! Titio Schumann possui um trabalho musical imenso, Tio, tanto pela qualidade quanto pela quantidade e sua música possui uma intensidade emocional absurda. É de suar o doidado pelos olhos! E seu papel como crítico musical ajudou a moldar o gosto musical de sua época e a promover novos talentos no jornal chamado Nova Revista para a Música. E lá ele também incentivava o interesse pelos principais compositores do passado, como Beethoven. Porém, Schumann, a saúde mental de Schumann infelizmente foi piorando. E ele também começou a sofrer de uma grave depressão que o fez quase perder a vida no rio Reno. Hã? Ele foi salvo e foi internado no hospital psiquiátrico em Denik, perto de Bonn, na Alemanha. Amém! E ainda tem gente sem noção hoje em dia que ainda acha que depressão é frescura. Vai vendo! Pelo amor de Deus, essa praga tem que ser exterminada da face da terra. Mas depois do incidente no rio Reno e após dois anos internado no hospital, ele perde a vida em 29 de julho de 1856 aos 46 anos. Não! Sua passagem marcou o fim de uma carreira brilhante. Mas seu legado permanece através de sua música, que continua a ser parte essencial do repertório clássico. E espero que permaneça por muito mais tempo ainda. O garoto é bom demais! No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Diga nos comentários o que acharam de Tito Schumann, se conhecem alguma música dele. E me sigam aqui no Instagram no link na descrição. Aproveitem pra conhecer meu trabalho autoral aqui no link na descrição também, hein? Ouçam sem moderação. No mais, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. E quem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo!